E a antropóloga Marta Amaral assumiu hoje a presidência da Fundação Nacional do Índio. É a primeira mulher a comandar a FUNAI. A nova presidenta da FUNAI é antropóloga. Marta Maria do Azevedo Amaral ocupa a vaga deixada por Márcio Meira. Com 33 anos dedicados aos índios, ela afirmou durante a posse que vai continuar o trabalho desenvolvido pela antiga diretoria. É a consolidação dessa reestruturação da FUNAI, é a consolidação dessa mudança de conceito, é colocar em prática o plano plurianual que foi feito pela FUNAI e articulando todos os outros ministérios e órgãos do governo. Primeira mulher à frente da FUNAI, Marta Maria garantiu que as mulheres indígenas vão ter ainda mais direitos assegurados. Demandas absolutamente diversas dependendo da situação do local da região em que elas se encontram. Então, desde necessidade de documentação imediata, promoção de projetos comunitários...